Fala rapaziada do YouTube, Rafa Matos aqui. E hoje eu trouxe aqui um vídeo diferente, com uma gameplay rolando aí, não sei ao certo agora do que vai ser. E a gente vai falar aqui um pouco sobre as nossas impressões da BGS 2012. E pra falar sobre isso, eu trouxe a Teca. Você fala aí, Teca. Oi gente, tudo bem? Então, pessoal. Depois dessa coisa super empolgante, essa coisa que me fez vibrar, fazer isso. Uou! Vamos pro primeiro assunto. Filho, por que eu não posto um vlog? Não, porque tipo assim, ela é muito animada, tipo, oi, agora morre aí. Eu sou uma pessoa muito legal, só que eu tô com sono. De novo, né? De novo, como sempre. Eu sei como é. G7 Anões, um deles era o que dormia, não era? Era, era o... Soneca. Eu acho que o nome do seu vlog vai ser Soneca. Ah, vai se fuder, velho. Eu não vou ter vlog. Galera, campanha aí. Teca faz seu vlog. Campanha nada. Pau não foi de vocês. Campanha, sim. Mas, então. É, Teca, comece dando suas impressões da BGS. Eu já falei no vídeo da Daiane, e eu vou falar de novo. Porque eu quero que isso fique muito bem fixado na mente de vocês. Se vocês tiverem 10 anos, se vocês tiverem 10 anos, se vocês forem gordos, e se vocês forem nerds, simplesmente não corram pelos eventos das pessoas. Não, não. Não, tá errado. Não. Vocês ocupam espaço demais. Vocês machucam as pessoas no caminho. Não. Tá proibido. Proibido. É, você tá fazendo bullying com os coitados. Não é bullying. O cara pode ser gordo. Ele só não pode sair correndo por aí, com a teta balançando e batendo todo mundo. A Daiane que apontou. Eu, hein. Eu tentei montar a seriedade, mas a Daiane caiu pra trás aqui e eu comecei a... Mas é sério, gente. Não façam isso. Não, não. Não façam. Você pode ser gordo, você não pode ser idiota. São duas coisas diferentes. Se fossem magros batendo em mim, eu também ia ficar brava, mas eu só tinha gordo batendo em mim lá. Suado. Suado ou zoado? Não, suado. Suado. Também. Suado e zoado. Ai, meu Deus. Tá, mas fora as criancinhas gordas, perfeitinhas do mal. Como? Com mamilos polêmicos. Com mamilos polêmicos. O quê? Fora isso? Fora isso. Fora isso. Muita fila. Muita fila. Tava muito quente lá dentro também. E as pessoas são muito mal educadas. Olha só, gente. Eu não sou tão chata assim. É que as pessoas são escrotas. Mas eu não sou tão chata assim. Sério. O evento foi muito legal. Foi muito legal pra quem gosta dessas coisas. Pra quem é gordinho e quer sair correndo por aí. Foi muito legal pra essas pessoas. Tô. Mas, gente. O tal do Venom. 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 Esse mesmo. Ele não podia andar. Ele não podia andar. Era uma massa de gente em volta dele. E as pessoas reclamando. Falando. Ai, nossa. Como ele é antipático. Sim, Rafael. Eu tô olhando pra você. Eu sei. Não, mas... Eu sou antipático. Como ele é chato. Mimimi. Mimimi. Não. Eu faria a mesma coisa. Ainda saia chutando todo mundo. Ah, mas sei lá. Eu achei que tipo... Eu sei que tava muita gente. Mas tipo, tinha gente em cima de todos os youtubers que estavam lá, velho. E tipo... Eu sei. Que? Eu sei. Eu vi. Eu estava lá. Eu sei. Eu sei que você estava lá. Ah, e? Ah, e que sei lá. Eu tinha outros youtubers e tipo, também tive gente em cima deles e... Não, cara. Mas o... A galera tava muito mais em cima do Venom. Muito mais. Venom? Ven... Venom. Esse cara... Qual que é o nome original dele? Aquele que vem do RG, sabe? Oi? Então, tinha muita gente em cima do Dudu. Muita gente em cima dele. E ele, principalmente, não conseguia andar. O resto tava de boa. Ah, eu só achei... Eu só achei que o pessoal da BGS tinha organizado uma coisa assim... Uma fila, sabe? Pra tirar foto com ele, porque... Mas fizeram isso. Naquele momento que eu fui pro cantinho dormir, eles fizeram isso. E a galera não conspeitou. Não, mas tipo assim... Eles tinham que ter feito antes da BGS ter organizado. Porque essa fila que eles fizeram foi coisa de última hora. Entendeu? Sim, mas é porque a gente sempre conta com o bom senso das pessoas. Mas você não pode contar com o bom senso de, tipo... Crianças correndo, velho. Tipo, não são crianças. Então... Então... Mas a gente contava com o bom senso dos pais de não levar as crianças pra esse tipo de evento. Mas era dia das crianças. A gente esqueceu desse detalhe. A gente devia ter ido hoje. Ah... Não sei. Eu gostei de ter ido, porque... Porque eu gostei. Não, eu também gostei. Eu curti. Eu nem sou gamer. Eu nem... sei lá. Nem fico vendo esses vídeos zoados no YouTube. Brinks. Mas... Agora 300 haters vão no seu futuro canal e vão te dar dislike. Foda-se. Eu não vou ter um canal. Mas sim. Quero ver eles darem um dislike na vida também. Campanha Teca faz seu vlog. Campanha Deus cria um dislike para a vida. Nossa. Mas você é muito revolto, meu Deus. Eu não sou revolto. Eu não sou revolto. As pessoas que são chatas. Eu ia falar uma coisa que eu não vou ficar quieta. Pode falar. Então, gente. Fora isso. Fora as pessoas do evento. Que você viu da parte dos games. O que você gostou assim? Então, eu não consegui ver, né? Porque... Não dava para chegar perto das coisas. Mas... Eu... Cheguei a jogar... Faz bastante tempo. Eu jogava muito God of War. E eu gostava bastante do jogo. E eu vi que tinha uma estátua muito louca do Kratos lá. E eu queria muito ter ido ver essa parte do jogo do God of War. Porque eu não sei como está agora. Porque eu não tenho PS3. Eu não tenho... Quer dizer, só tem God of War para PS3, né? Não, tem para PS2, PS3, PSB, eu acho. Tá, mas só tem para PS. Não tem para Xbox, essas coisas, né? Não. É, então... E o meu padrasto, ele tem um Xbox só. Então, eu não tenho oportunidade de testar em lugar nenhum. Daí, cala a boca que você vai atrapalhar. autoapâu, certo? E voltamos, pessoal. Depois de uma pequena... Pequena pausa no vídeo com... Pequena papapapapá. Dei... Dei... Deixa... Deixa eu ser gago, tá? Uma pequena pa... Pausa. Deixa eu ser gago. É, depois de muitos Neon Cats aí, vamos... E Bradfish. E Bradfish. Ai meu, eu ouvi tanto Neon Cat que eu tô com dor de cabeça agora Nossa Você tá Neon Cat Eu tô vendo gatos voando aqui Num arco-íris Um arco-íris atrás, pelo amor de Deus Mas anyway Agora eu acho que a última coisa que ficou faltando falar Foi Da organização da BGS O que que tu achou Quanto a isso Eu comentei enquanto a gente tava na fila Que eu achei da hora Porque a gente chegou lá Que horas a gente chegou lá, Daiane? Pode falar, eu já falei seu nome Então a gente chegou lá Às oito horas Porque a Daiane enrola pra caralho Uma hora que eu fiquei parado Foi ficar ouçando a Daiane Enfim A gente chegou lá às oito O portão pra comprar os ingressos Abriu às nove E foi exatamente o que aconteceu Abriu às nove E a gente demorou meia hora Pra chegar no guichê de venda Não? Foi uma hora, gente Foi uns quarenta minutos Mas foi pouco Considerando que a gente ainda ia comprar Às dez horas A gente já tava na fila pra entrar Então abriu E pra gente comprar foi muito rápido Então a gente comprou muito rápido O pessoal super legal E eu achei uma coisa muito legal no evento Eu fiquei reparando Que a inclusão social Tipo, tinha várias pessoas de cadeiras de rodas E pessoas deficientes físicas Trabalhando no evento Eu achei isso muito legal A gente não vê isso sempre em evento E eu achei demais Eles ficavam andando por lá E falando pras pessoas o que elas tinham que fazer Muito legal Muito legal mesmo E aí o portão pra entrar Abriu também às onze No horário certinho Era onze, né? Que abria? Isso Então Ai Bateu na mesa, véi Bati Então E o portão abriu na hora certinha E a fila andou relativamente rápido A gente não ficou muito tempo pra entrar Depois que entrou Que os gordinhos saíram correndo e tal E ficou uma zona Mas não foi por culpa da organização do evento Eu achei o evento muito bem organizado É que tinha muita gente lá dentro Muita gente Então, assim Tava cheio Mas não era culpa dos caras Era culpa da galera que tava ali Culpa, né? Coitados Todo mundo queria fazer tudo Não, mas Eu achei os seguranças um pouco Tipo, a mais, sabe? Porque Eu lembro que teve uma hora que tava Todo mundo tava No campo Não sei que negócio era aquele Era a sala que tava Alguns youtubers Grandes e É, era atrás do stand do PS Eu acho que era o stand da Sony Não, não Era do PS Porque logo ali do lado Tinha o Kratos Sei lá Foda-se Era um stand qualquer Mas a Sony é do PS Então Saca Ah Who cares Who cares Mas, enfim Mas o Quem tá errado é você Que você que me corrigiu primeiro, velho Por que eu corrigi você primeiro? Lógico Eu falei Era o stand do PS Aí você Não, não, não Era o stand da Sony Se os dois falaram a mesma coisa Por que você me corrigiu? Eu não sei Deixa eu ser feliz Tá bom Mas então Tipo Na hora que Eles saíram escoltando O Venom É O que aconteceu? Eles vieram na galera Tipo Eles empurraram todo mundo Pensa que eu fui empurrado Tipo Uns quatro passos pra trás, velho Eu achei muito desnecessário Isso daí Eu sei Tinha uma pá de gente Mas Era só Tipo Acho que falar com as pessoas Por que empurrar um pouco a mais Mas olha só Vamos colocar assim Você tem que escoltar o cara Tem um bando de gente Em cima desse cara E você precisa tirar esse cara dali E tipo As pessoas não tem limite Não tem Ninguém tinha limite ali Tinha muita criança lá no meio Pra ser sincera, né Então tipo Eles precisavam abrir caminho E não adiantava falar Tudo bem Adiantava com você Porque você é uma pessoa educada Mas tinha muita gente ali Que tava pouco se fudendo Pra segurança E pouco se fudendo pra tudo Meu Eu não sei Porque eu não tava lá Nessa hora eu tava dormindo Mas Eu Não sei Não No meio da BGS Essa pessoa pega e fala Vou ali dormir Ela senta no chão e dorme Não Impressionante Eu dormi só meia hora De quinta pra sexta Mas enfim Eu não sei Talvez eles tivessem sido Eles tenham Quer dizer Talvez eles tenham sido Um pouco Agressivos demais Se eles foram agressivos De tipo Machucar o pessoal Aí tudo bem Aí eu acho que Pegou um pouco pesado Mas se eles só Tavam querendo abrir espaço Meu É mas eu acho que tipo Tinha criança E tipo Eles saíram É porque ter criança É tenso mesmo Sim então Eu acho que Devia ter tomado Um pouco mais de cuidado Mas anyway Eu só fiquei puta Com aquela segurança Que fez a gente sair Pelo lado errado É E aí a gente ficou Rodando o quarteirão Pra achar o ônibus Na chuva Na chuva Mano É Foi muito Preadaptagem Isso daí Mas Anyway né Who cares É Mas eu acho que Fora todos esses Lunes da BGS Foi um evento foda É porque Sei lá Eu acho que Eu acho que A anterior Que foi no Rio de Janeiro Foi melhor Tipo Não tava lá Mas pelo que eu vi Tava mais Tranquilo O espaço era maior Mas Anyway Então eu não sei Onde foi a BGS Do Rio de Janeiro Mas depois a gente Pode pesquisar Ou não também Porque eu não tenho paciência Mas A gente poderia Pesquisar pra ver Que as vezes Eles pegam Um lugar maior Mesmo pra fazer Mas Meu Eu achei animal Eu gostei muito Das coisas que estavam lá Muito Eu também Eu gostei principalmente Dos cosplays Eu ia falar disso agora Mas eu não ia falar Dos cosplays exatamente Eu ia falar Das mulheres de cosplays Exato Eu ia falar Que meu Tinha muita Mina gostosa lá Desculpa falar assim Mas cara Eles apelam Eu sei Você anda Naquele lugar E você se sente O excremento Do diabo Tá ligado Porque Você vê tanta menina Linda Lá dentro Na verdade Na verdade Eu acho que elas não são tão bonitas assim Elas Tem uma produção em cima delas Não cara Porque Não eu não vou falar isso Vão me odiar demais Eu já falei de gordo Eu não vou falar disso Vai vir uma rage marota Isso mesmo Não Mas aqui existe uma coisa Chamada Efeito líder de torcida Isso eu aprendi Que realmente é mal É o efeito líder de torcida Você pega Todas essas meninas E coloca todas juntas E você fica Nossa Que foda Que lindas Não sei o que Aí você começa a olhar Para cada uma individualmente E você vai reparar Que uma delas Tem bigode Entende? É assim Foi feito líder de torcida É o grupo É o grupo Mas os cosplays Estão muito legais Eu só fiquei triste Porque a minha foto Com as mulheres Da level up Ficou borrada Quem foi que tirou a foto? A Dai É, né? O que eu preciso falar? Mancada a Dai Ela está te difamando Eu não estou difamando a Daiane Eu conheço a Daiane Há 15 anos Desde que ela era um feto Eu conheço a Daiane Eu posso falar isso Mas Então Uma coisa Esses cosplays aí Extremamente sexys E apelativos Eu não sei porquê Não foi Tipo Foi simplesmente porque A maior parte do público Da BGS Masculino É masculino Masculino é criança Então É Não, pera Tem algo muito errado No que você falou Por quê? Jogo dos sete erros Com a sua frase Valendo Ah, me deixa Vai Não, sério O público é masculino E a maioria é criança Exato Crianças que ficam sonhando Com uma gostosa Daquelas Não, pera Então Vamos falar Sobre Pré-adolescentes Tá bom Vai Porque crianças É uma coisa Muito creepy De se falar Sério Ok, né Enfim Sim Isso é foda Também É uma visão Muito sexista De videogame É muito incômodo Isso Sério Porque existem mulheres Que gostam de videogame Existem mulheres Que gostam de Sabe Desse universo todo Eu vi muita menina lá Que não tava com namorado Que não tava Com ninguém Só tava lá E é Tipo As pessoas Teimam em Calma Esqueci a palavra As pessoas Cismam em dizer Que videogame É coisa de menino E meu Sabe Eu não ficaria nem um pouco triste Se eu visse uns cosplays Gatos lá Os homens Com as roupas Mano, esse daí Eu já não queria ver Então Eu não ligaria Nem um pouco Mas tipo Infelizmente Esse negócio De videogame Tá ficando Um pouco mais Aberto As mulheres Agora Sim Agora Muita menina Gosta de videogame Muita menina Gosta dessas coisas Eu acho isso Muito legal Eu acho que Até antes Já tinha Menina que gostava Mas só agora Tá se popularizando Sim Mas eu acho Que o universo Devia parar de se fechar Sabe Porque Devia expandir um pouco Isso Porque Muita menina Gosta de videogame Antes era pior Na minha época Na minha época Desculpa Então O universo Gamer Tem que se expandir E eu já falei isso Cinco vezes Então eu não vou Mais falar isso Assim Como eu tava falando Eu não tenho Videogame Então eu não Sou muito ligado Nesse universo Todo Mas eu acho Legal E eu acho que As pessoas Tem que poder gostar De uma coisa Só porque elas gostam Dessa coisa Não porque é de menina Ou porque é de menina Isso é ridículo É realmente Eu concordo Eu sou a favor De começarmos Uma campanha Pra ter cosplays De homens Muito gatos Nos eventos gamers Porque nós meninas Merecemos Só que não Só que não seu cu Eu não quero Eu não quero Eu não quero ir Um evento Com homens Sem roupa Eu quero um evento Com mulheres Sem roupa Tipo As meninas Do combate Armes Elas estavam Com roupa Só que Virjão Virjão Não 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 Deixa você Participar Por favor Compre uma revista De mulher pelada Porque até revista De homem pelado É direcionada Para o público Gay Então não vem não Nós mulheres Não tem mais que ter Olha só Se tivesse cosplays De homens Ia ser direcionada Totalmente Para o público Gay Entendeu? Claro que não Cara Sim Porque tipo Todos os homens Tem Todos não A maioria Seria Eles Não frequentam Lugares Que tem outros Homens Sem roupa Ai que machista Não É que verdade Mesmo Machista Não Mas vai ter Homens e mulheres Com cosplays Ah Por causa de swing A gente Vai para o lugar Tinha um cara É verdade Tinha um cara De cosplay Bombadão Muito bombado Muito bombado Muito bombado Não sei se você viu Mas eu vi O meu radar é muito bom Essas coisas não me apetecem Mas Ah Anyway Conclusão final Sobre a BGS Você quer dar Ou eu posso dar Você quer dar Se você quiser dar Agora eu posso Não Não Vai dar Rafael Não Você pode dar Porque sabe como é Because of reasons Agora eu faço questão Pode dar Dá com tudo Eu não faço questão Que você dê Não 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 Pode dar Ah Mas eu vou dar Que conclusão Cara Eu não manjo De videogame Eu não tenho tempo Para videogame Eu gosto Mas assim Foi um evento Para mim Foi um evento Legal Tirando o sono E a sede Que a comida lá dentro Era muito cara Mas Muito ruim É Muito ruim Mas foi um evento Legal Foi divertidinho E para quem gosta Foi genial Eu acho Tinha vários Standes legais E tudo mais Sem contar os Gamers Né Famosos O pessoal vir Que não corta Pegou autógrafo E eu sinceramente Não entendo Essa coisa De pegar autógrafo De gamer Mas tudo bem Tudo bem Não vamos entrar Em mamilos Porque Mas Agora eu vou dar Minhas considerações Como gamer Lá da BGS Dá com tudo Ah eu vou dar com tudo Então Na BGS Eu achei que A BGS Ela foi um evento Direcionado Mais para Como posso dizer Para as empresas Exporem seus produtos Isso aí todo mundo Já sabe Porque A BGS Tipo A E3 do Brasil Bem em favor Mas é Querendo ou não E Tá aí tudo bem O problema É que Meu Quando o cara A empresa Quer mostrar o produto Tipo Eles tem que Modar Colocar para a pessoa Jogar Para a pessoa testar E eu achei que Lá tipo Eu vi que no Metal of Honor Tinha só dois Consoles Consoles Que Tavam rodando Jogos Tipo Eu acho que tinha Muita gente Para ter dois consoles Rodando um jogo E Eu não Falo Tipo Pouco Tinha muitos Muitos Estandes Que só tinham Tipo Dois Três E isso não foi uma coisa Que me agradou muito não É É que tem Ainda tem que pensar No espaço físico Que eles tinham Então Às vezes Tinha pouco Porque Tinha um espaço pequeno Porque tinha estandes Maravilhosos E gigantes Sim E estandes bem pequenos Mas por exemplo O estande do Metal of Honor Ele tinha espaço Para ter pelo menos Mais uns dois Três consoles É falta de planejamento É falta de planejamento Das empresas Não da organização do evento Das empresas É Anyway Mas tipo assim A BGS Ela Eu tenho certeza Que agora Que eles viram um sucesso Que foi aqui no Brasil Talvez Estragam alguma BGS Que eles estragam novidades Entendeu Porque Na TGS Tipo Teve várias novidades Mas na BGS não Foi só para o pessoal Ir lá e jogar É verdade né E tentar jogar Mas novidade Jogos Jogos Alguma coisa bombástica Eu não sei Eu acho Que podia ter É verdade Eu não estava pensando Por esse lado Mas você tem razão Realmente não teve Assim É que eles Mas assim Na BGS Eles estavam expondo O produto Consoles Ou eles estavam expondo Os jogos Ou só a marca Isso não ficou muito claro Para mim Então Foram os jogos E a marca também Entendeu É porque eu vi Pouquíssimos Estandes de jogos O que eu vi Que a galera Estava indo mais Era naquele Just Dance E tudo mais Só estava jogando bastante No stand Que tinha o Black Ops 2 Ele estava lotado A fila Acho que foi a maior Da BGS E no stand Do Wii U Ele também estava Muito grande Estava uma loucura Aquilo lá Estava parecendo Hopi Rari Estava Só que sem Não tem as ruas E Nunca a dor do inferno Meu Deus Com mais segurança Ninguém morreu No BGS Eu acho Humor negro Pulando por aqui Não Ai Não foi isso Que eu quis dizer Foi Mas pensa Quais as chances De você morrer Jogando videogame As chances São muito maiores Se você está Numa montanha russa Concordo É Concordo Só que eu já vi Uma pessoa Que foi eu rodar Um jogo foda No PC Que foi o Crysis 2 E o PC da pessoa Não aguentou Aí pegou fogo Aí queimou a casa Queimou o cara E a família dele Eu já vi um cara Que ele morreu Porque ele ficou Muito Muito tempo Jogando Acho que Diablo Eu também Ele zerou o Diablo E ele morreu em seguida Mancada A gente está rindo disso A gente vai para o inferno Mano Que idiota Que mancada Sério meu Agora Sei lá O dia que sair Diablo 4 Não sei se Existe planos para isso Mas Se sair um dia Alguma continuação Ele não vai poder jogar Porque ele morreu Jogando o terceiro Ele não Planejou a vida dele Direito Foi humor negro Isso daí Mancada Ai meu Deus Mas então pessoal Eu acho que Tipo As nossas opiniões Já ficaram Bem claras Daqui Para vocês Você quer falar Mais alguma coisa Teca Ah eu não Estou de boa Essa é sua Renata Então O que? O que você falou? Que você está de boa Ah está de boa Estou de boa Não Mas Para me aguentar Parabéns Você ganhou O prêmio Paciência do ano Não Eu só aceitei Porque tem dinheiro Envolvido Aonde? Ah está Você lembra né Você me prometeu um cachê Claro cachê Depois a gente resolve Isso em off Ó gente Ele está de prova Ele me prometeu um cachê Eu quero meu cachê Ai ai Mas então Foi isso gente Muito obrigado Todo mundo Por ter assistido até aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like É um favorito Para poder estar ajudando Na divulgação Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal E postem aí nos comentários Hashtag Teca Quero o seu vlog Morram Um forte abraço Quer se despedir? Eu não Não gosto de vocês Ai Viu? Ela falou Que ela não gosta de vocês Aí ela está se matando Aí Forte abraço Somos Tchau 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 Tchau